Você assiste vídeos, incluindo os jogos do seu time? Então clique no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado pra saber mais desse mercado que está mudando a vida de muita gente, assim como mudou a minha. Entendi. Transforma uma perca de tempo em geração de renda pra você. Pô, não tem como, gente. Não tem como acreditar nisso. Pô, perca de tempo, produção. Você podia estar assistindo esse mesmo vídeo e sendo pago por isso. Saiba mais. É até de sacanagem, cara. Parece que ele se deporou que tu entra e a mulher fala assim Vai bater punheta? Aí tu fica tipo assim, porra, cala tua boca, porra. Não é da tua conta o que eu tô fazendo aqui, porra. Caralho, agora tu entra no vídeo e o cara fala Vai assistir o vídeo? Tu podia estar ganhando dinheiro. Porra, quero que se foda. Quero ver o vídeo, porra. Caralho, que história é essa, doidão? Vai se meter na minha vida? Eu, hein? Porra.